Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Salmos capítulo 29 versículo 11 O senhor dá força ao seu povo, o senhor abençoa com paz ao seu povo O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores Comunico que o balancete da Câmara está à disposição dos vereadores na secretaria O senhor secretário irá proceder às matérias constantes no expediente Convite Maria Benedita Chagas Correia Matos, diretora do Departamento de Educação Convidando os vereadores para comemorações do 7 de setembro Só queria justificar, isso aqui está sendo lido hoje Porque chegou nessa casa na quinta-feira à tarde Então eu não sei se todos os vereadores receberam a comunicação da Câmara Mas só para justificar que chegou à tarde na quinta-feira Então quer dizer, não é de responsabilidade dessa casa Não ter avisado os vereadores a tempo para esse ocorrido Parecer número 99-2012 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Ao projeto de resolução 59-2012 Que altera a resolução número 1-2004 Que dispõe sobre a concessão de honrarias municipais O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Parecer número 100-2012 da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei número 58-2012 Que autoriza o Executivo Municipal Realizar abertura de crédito especial no valor de R$ 301 mil Para a realização de convênio destinado pela Secretaria de Estado da Saúde O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de pesar número 90-2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais Pelo falecimento do senhor Oswaldo Alonso Referida a moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação 321-2012 do vereador Cezinha Reitera indicações que solicitaram construção de quadra de futebol de salão No bairro Jardim Primavera Indicação 322-2012 do vereador Cezinha Reitera indicação que solicitou instalação de câmeras de segurança Na área central da cidade Indicação 323-2012 do vereador Cezinha Reitera indicação que solicitou reformas e melhorias na quadra de futebol Localizada no bairro Teotônio Vilela Indicação 324-2012 do vereador Cezinha Reitera indicação que solicitou reforma e iluminação da quadra Localizada no conjunto habitacional Benedito Mamedi Jr. Indicação 325-2012 do vereador Cezinha Reitera indicação que solicitou reforma e pintura dos brinquedos Do playground do Parque Interlagos E fechamento com alambrado da área Indicação 326-2012 do vereador Cezinha Reitera indicação que solicitou melhorias na quadra de futebol da Vila Bom Gosto Indicação 327-2012 do vereador Cezinha Que reitera e pede iluminação da nova quadra de vôlei de areia do Parque Interlagos Indicação 328-2012 do vereador Luiz Antônio Milanê Solicita providências com relação ao escoamento de água na linha férrea trecho Pairro Vila Braga Indicação 329-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Que solicita a construção e implantação do Centro de Referência da Cultura Negra em Aguaí Indicação 330-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita ampliação das arquibancadas cobertas Construção de salas de ginástica e fisioterapia Refeitório e lavanderia no estádio municipal Dr. Leonardo Guaranha Indicação 331-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita reparos urgentes na pavimentação asfáltica da estrada vicinal Que dá acesso ao jardim-aeroporto Indicação 332-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita iluminação pública na praça localizada nas proximidades da APAI Indicação 333-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Reitera indicação que solicitou disponibilizar servidores para efetuar a limpeza do pronto-socorro municipal no período noturno Indicação 334-2012 do vereador Cezinha Solicita limpeza no córrego Maria Júlia Indicação 333-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita retirada do redutor de velocidade localizada na rua Marieta Moro A altura do número 123, bairro Jardim Santa Úrsula As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Passaremos então para a ordem do dia Ordem do dia Projeto de lei número 54 de 2012 do executivo Cria o centro de educação ambiental de Aguaí No âmbito do departamento municipal de educação e da outras providências O projeto de lei número 54 de 2012 está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei número 56 de 2012 do executivo Que cria a medalha do mérito esportivo e da outras providências correlatas O projeto de lei número 56 de 2012 está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Não havendo mais matéria em pauta da ordem do dia, passaremos às explicações pessoais Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus Eu agradeço o comparecimento de todos Convoco para a próxima sessão e encerro a presente Aprovado por unanimidade Aprovado por unanimidade O projeto de lei número 63 de 2012 está emοιπόν